Eu estou trazendo um lançamento do taqueiro Buda, o Iluminado, e cara, assim, eu tenho já umas leves teorias sobre o que vai acontecer justamente pelo tempo da música. Eu tenho um certo receio, assim, tá, não é um trailer da música porque tem dois minutos, beleza, mas ao mesmo tempo eu sinto que não é a música completa. E eu vou explicar isso no pós-vídeo, beleza? Então, assim, eu já expliquei a história do Buda diversas vezes e, obviamente, em dois minutos não tem como explicar, então provavelmente eu vou ter que explicar novamente depois, ou talvez não, dependendo, sabe, do que a gente vai ouvir aqui. Então, vamos começar, beleza? Iniciando em um, dois, três e foi. Caraca, tá em inglês! Oh! E agora, com vocês, Buda! Que foda! Oh! Caraca, tá em inglês! Ah, é a música mesmo? Ah, a história? Eu sou o bebida em nossa área, só um golpe meu, tá te deixando mal, quando eu levou ao chão, foi o físico moral, quem nem aguenta mais, já pode ir levantando, porque a borradaria pra mim só tô começando. Posso até ver o futuro e você fala que é roubado, mano, não venceria nem com a grecia do todo. Acho aqui uma cara feia com chifes versus dó, assustadora e Buda indo com tudo para matar. Que a porra! Nossa! Que a porra, irmão! Acabou! O que foi isso? O que foi isso? O taqueiro voltou depois de mó tempão E o cara trouxe, tipo Chegou chutando a porta, mano Meteu um foda-se Caralho, é praticamente O Buda interpretando o taqueiro E não vice-versa, mano Caralho, tá magnífico Tá, primeiro que já me pegou De prevenido no inglês Então, assim Pra não ficar tão curto esse vídeo E não ter que repetir a história do Buda Provavelmente vamos ouvir de novo Até porque eu quero ouvir de novo, cara E é bem curtinho, então não tem problema Então, eu vou trazer novamente E dessa vez eu vou narrar a parte inglesa ali, né Porque eu só consegui pegar da metade pro final E, cara É, mano O que foi isso? Assim, tá Antes de começar a última parte Eu vou falar sobre a minha teoria, né Beleza? Eu tava achando que isso aqui poderia ser um trailer Tá Não é um trailer Tá, esquece essa ideia Já era, acabou E, bom A gente sabe que é meio que de lei Do rap de chumato e do taqueiro Cara, pelo menos Deveria ser de lei É Ter o O placar no final E assim, não tem o placar Então me surgem duas teorias Ou essa é realmente a música oficial do Buda e do taqueiro E é isso aí Que nem a do Jack lá que eu espero Cara, eu ainda espero Que Traga um especial Que nem ele fez com o primeiro lá As três batalhas Seis cantores E aqui eu espero E aqui eu espero novamente Que bote lá o Jack Um Hércules Um Buda Contra o Zero Fuku ali E depois a nossa próxima batalha Que antes, né Nessa aí é do Raiden e do Shiva Na real Não é nem próxima Então Pra não ter o placar nessa Eu acredito que possa ser apenas Uma derivação da música Que tá sendo feita Pra um especial futuro Sabe Eu Da minha opinião Eu acredito que possa ser um pouco disso daí Certo Pode ser que não Mas eu gostaria muito, cara Eu gostaria muito Ainda mais Porque tem esse leve detalhe aí Do placar e que não tá Bom No geral aqui Eu vou me colocar de novo, cara Só mais uma vez Pra poder pelo menos Pegar a parte de inglês, ok Então vamos lá Iniciando em Um Dois Treze Foi Estamos de volta Ao vivo na Arena de Valhalla Esse é o Plot Twist visto pela primeira vez Novo lutador Desumanos Isso é insano É emocionante Esse é o Ragnarok E agora Com vocês Buda Sou caras Que faz o que quer Sem nunca perder a pose Mano está muito bom Tão falforce Senta no meu caminho Te adianta dizimado Mar, mar Ou iluminado Sou daqueles que faz o que quer Sem nunca perder a pose Se mata fala mal Olhou pra tão falforce Mas de oito maneiras Cheio chato a sua bunda Bunda, bunda, bunda É o Buda Tá anunciado Se troquei de lado Me incomoda E que choro pra caralho Eu não quero papo Só fiquei calado Verão com o pacífico É o meu cajeto Minha força é mais ou menos O dobro da minha marra Mano eu vou te esbagaçar E mastigar igual uma bala Concordo que azar Mandar contra mim Esse cara Tipo um coelho Tentando sobreviver Nossa área O copo meu Tá te deixando mal Onde levou o chão Foi o físico moral Você nem aguenta mais Já pode ir levantando Porque borradaria Pra mim só tá começando Vosso ato é ver o futuro E você fala que é roubado Mas não tô Não venceria Nem com a grécia Caraca, mas isso é muito foda Carinha com chifres Versus dar Assustador é Buda Indo com tudo para matar Tô com o f*** do céu, capeta Onde minha face vai Sua vida é tirão E se seu trabalho Sai pra queda Sua paz é maior Ao te derrubar Pelo último raio Eu contrato A banha tá do que Cê cabelo Tô com o último Últimas palavras Te me sobrou Cê tá no caminho Pelo último raio Sou daqueles que faz o que Cê meu cabelo é boy Sou daqueles que faz o que Cê meu cabelo é boy Acabou Que f*** mano Espero não ter errado muito Ali na hora da tradução Cara, primeiro assim Realmente, como falou Assustador mesmo É Buda indo atacar pra matar Cara, se com a joelhada Do Buda o Zero Fuku Já ficou muito mal Debilitado Tadinho, mano Dá pra ver que tem Uma diferença ridícula De poder entre eles Mas depois Quando o Rajun aparece Na letra e coloca Tô um pouco Me f*** Dendo se tu é o capeta É realmente No início foi mais ou menos assim Até que O Buda meio que não conseguiu Prever o futuro do Rajun Porque Pra habilidade do Buda Funcionar A pessoa tem que ter Um pouco de luz Pelo menos dentro dela E o Rajun é Pura escuridão Então como a Brunhilda Falou lá no mangá Ainda né Porque Não lançou essa parte adaptada O Buda Tava apenas se desviando Por puro instinto E por os reflexos também Mas ele já não tava mais Conseguindo prever Nenhum futuro Nem nada A partir daquele momento Que tava lutando Contra o Rajun E ali Onde menciona Atacando como um raio Por exemplo Realmente cara No momento que o Rajun Foi dar um ataque final Contra o Buda Todo mundo da plateia Viu o Buda Sendo cortado Inclusive Quem não acompanhou o mangá Vai tomar Pata de um susto Cara Nesse momento Porque pra gente Ter espectador Também vamos Vamos ver o Buda Sendo dividido ao meio Cara Claro Não vamos ver Caindo e sendo separado E voando um pedaço Porque aí já exagera Não é isso O que aconteceu Mas a gente vai ver Ele sendo dividido Ali acertado Só que ele se movimentou Exatamente Como um raio Muito ligeiro Em ter um contra-ataque Contra o Rajun E cortou ele pelo meio Com a Espada nirvana Zero lá Ei mano Muito foda Muito foda E bom Cara Assim Não sei se eu explico A história do Buda Acho que não Tipo Assim Revendo e revendo Dá pra ter uma ideia Da história dele A gente tem outras músicas De Buda Mas futuramente Então lá eu trago Certo Vou deixar os links Na descrição Aqui do canal Do Taqueiro Do vídeo original dele Pra quem ficou Eu agradeço De verdade Convido a se inscrever Caso tenham gostado E a gente No próximo vídeo Beleza Valeu Falou e fé Tchau